Olá pessoal, o vídeo de hoje é pra mostrar como eu preparo a minha pele com a paletinha de 15 corretivos ou 15 bases de corretivos da lojinha La Floreta Makeup. É importante falar que não, eu não sou parceira dessa loja, não tô fazendo jabá, eu comprei essa paletinha com o meu dinheiro mesmo e gostei muito, por isso que eu vim resenhar pra vocês. Eu não fiz aquela técnica da Kim Kardashian nem nada, eu só fui aplicando os corretivos na minha pele, cobrindo espinhas e iluminando algumas partes do rosto também. Eu espero muito que vocês gostem e o link da lojinha tá no box de informações, tá tudo certinho pra vocês e quem quiser acompanhar como preparo a minha pele com essa paletinha, é só continuar assistindo. É até bom que minha pele tá com umas manchinhas e umas espinhas, porque isso vai facilitar vocês verem qual a real cobertura dessa paletinha aqui. Já apliquei, já passei um tônico, apliquei... esqueci o nome disso... hidratante, primer e vamos direto à paleta. O tom que mais se aproxima da minha pele, acredito que seja este aqui, ó, que é o que eu mais tô usando. Pra iluminar, eu gosto desse, que é o mais clarinho da paleta e do segundo da primeira coluna. Eu vou começar com o último da segunda coluna, que é o que eu acho que se adapta mais ao meu tom de pele. Eu tô falando o que eu acho, gente, porque pelo menos nessa luz é o melhor. Vou passar com um pincel assim, aquele de pontinha, chama Kabuki Cônico. Começando pelas olheiras. Vou fazer aquele triângulo aqui, ó. E já dá pra ver que tem uma boa cobertura. Passar na pálpebra também. Agora, ó, igualar com o resto. Sem corretivo e com corretivo. A diferença é drástica. Deu pra perceber. Meu pincel tá quebradinho, descolou o cabo. Então, eu vou usar ele assim mesmo. Vou fazer de um lado do rosto e depois eu faço do outro, só pra vocês irem comparando. Agora, vou pegar esse tom aqui, que é o mais clarinho, pra iluminar o meu rosto. Vou aplicar aqui como se fosse um iluminador mesmo, sabe? Nessa área que a gente costuma aplicar. E esse bem clarinho, pouco aqui embaixo da sobrancelha. Isso não é necessário não, mas eu quis fazer. Vou voltar com o tom da minha pele, aplicar aqui, metade do nariz. E também na minha testa, onde eu tô com as espinhas. Acho que dá pra ver, não sei, mas acredito que sim. Nas espinhas, eu decidi colocar um tom um pouquinho mais salmão. No caso, esse aqui, o último da primeira coluna. Não sei, até que deu mais certo do que aquele que eu passei no resto do rosto. Então, gente, ó, essa é a cobertura. Passei em praticamente tudo, como se fosse uma base mesmo. Mas eu tô usando no momento como corretivo. E essa é a diferença, sem nada. E com a pele corrigida. Tem uma bela diferença. Pelo menos, ao meu ver. Só que, essa paleta pede o uso de um pó compacto. Porque, não sei se dá pra ver, mas tem um brilho assim, absurdo. E não é aquele brilho de... Aquele brilho bonito. Ao meu ver, é um brilho bem, assim, de pele oleosa mesmo. Não sei se vocês concordam, mas pra mim é. E agora eu vou terminar esse lado aqui do rosto e já venho falar com vocês. Corretivo aplicado em todo o rosto. E olha o brilho iluminado da minha pele. Tá super, hiper, mega brilhante. Um brilho feio, um brilho de suor, sei lá. Precisa, sim, 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 de um pó compacto. Um pó solto ou um pó realmente que tire essa luminosidade do rosto. Mas, fiz a pele com essa paletinha. Gostei bastante. As sombras são cremosas na medida certa. Amei. Amei muito. E também são bem pigmentadas. Eu vou aplicar aqui o pó pra vocês verem. E eu gosto de um pó solto. Acredito que vocês já saibam disso. Mas, enfim, aplique aí o pó que você quiser. Mas, na minha opinião, o que mais se adaptou com essa paletinha foi o pó solto, o pó translúcido. Os outros deixam uma pele oleosa mais rapidamente, tá? Uma dica aí pra quem tem a pele bem oleosa. O resultado da pele é esse. Eu passei bronzer, iluminador, blush e terminei o resto da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa paleta, como eu já falei anteriormente, vocês encontram na La Floreta Makeup. E quando eu comprei, tava com super desconto. Eu paguei apenas R$29,90. É super pequenininha, bem compacta. E o link da loja tá aqui embaixo, no box de informações. É importante falar também que chegou super rápido. O frete foi por volta de R$12,00. Mas, claro, que isso varia de região pra região. Mas, chegou em apenas 4 dias na minha casa. Fiquei muito feliz, muito satisfeita. E eu espero também que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no joinha pra mim, quem gostou. Entrem lá no blog. Comentem aqui embaixo. Um beijão, meus amores. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!